Outra vez Soares escalado para a cobrança 12 minutos de partida, segundo tempo Bola jogada lá, cabeçada e o gol GOOOOOOOL Alegria Alegria, alegria, alegria A torcida guiana Charles Está aí o Thiago, demora com a bola Lançou para o Zé Carlos Zé Carlos lançou para o Torrô Bom momento na unha, impedimento, pode sair o gol de empate Demorou, rolou para trás e Augusto atirou GOOOOOOOL Alegria, 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 alegria A torcida bicolor Zé Augusto A festa é para ele Pode ser o último ataque do Paissandu Está aí o Aldivan Faz levantamento, buscando lá o Zé Augusto Ele cabeceou para a área Vai lá o Torrô, na sequência O Zé Augusto brigou ali com a zaga Está lá o Zé Carlos Meteu para Torrô, falhou Vai entrar na área Preparou, atirou Zé Augusto GOOOOOOOL Alegria, alegria, alegria A torcida bicolor Ele, ele sempre ele O talismã Zé Augusto Alegria, alegria, alegria Obrigado.